Fala, Débio! Tudo bem? Meu nome é Gabriel Faraday. Eu vou aqui hoje me apresentar um pouquinho e falar um pouco sobre a minha carreira e a minha trateatória até aqui. Eu comecei a trabalhar com desenvolvimento de software em 2008, uma empresa pequena na minha cidade no interior e eu fiquei rodando algumas empresas aqui no interior por alguns anos. Eu não tive muitas oportunidades nesse começo a trabalhar com tecnologias mais recentes com exceção de uma pequena experiência que eu tive com um cliente norte-americano mas eu fui só começar a trabalhar com tecnologias mais recentes quando eu me mudei para São Paulo, capital, numa cidade próxima ali na verdade e eu fui ter o primeiro contato com o banco de dados MongoDB, por exemplo. Inicialmente eu nunca tinha mexido, nunca tinha nem visto nada sobre o MongoDB, mas eu fui atrás de aprender. Então a forma mais rápida que eu tinha naquele momento de atingir um certo conhecimento adquirir certas habilidades com o MongoDB foi fazer um curso que na época eu paguei um valor relativamente alto mas foi um curso que me agregou muito foi um curso muito bom e com esse curso eu comecei a aprofundar mais vendo a documentação e assim por diante e aí eu consegui começar a divulgar e a ensinar os colegas na empresa sobre o MongoDB. Isso fez com que me surgisse a vontade de criar um curso sobre o MongoDB então eu peguei todo o conhecimento que eu tinha ali, que eu tenho na verdade até hoje e coloquei nesse curso não tem um curso são um curso aí de umas 50 aulas mais ou menos pouco mais de 10 horas de conteúdo onde eu passo ali sobre o que é NoSQL lá no começo o que é NoSQL o que é o MongoDB a gente fala sobre modelagem de dados sobre uma parte mais de infra sobre réplica 7 como funciona eu apresento o MongoDB Atlas que é o serviço de nuvem da MongoDB e a gente vai passando por vários aspectos até chegar na criação de um API .NET Core que interagindo com esse banco MongoDB então nos próximos dias eu vou estar com uma nova turma para esse meu curso e eu te convido a acompanhar o meu conteúdo conheça, me adiciona nas redes sociais veja lá no meu YouTube eu tenho vários vídeos sobre o MongoDB você pode ter uma noção do que é que eu estou falando de um pouco do que tem no conteúdo do curso e te convido a participar desse curso comigo e agregar mais aí uma ferramenta para o teu cinturão mais uma habilidade para você ter na sua carteira de conhecimento e poder aí angariar melhores oportunidades melhores projetos e ajudar aí a empresa que você trabalha ou que venha a trabalhar nos vemos lá bom b b